Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vou apresentar a divisão de 266 por 8. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 2 é menor que 8, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 26. Como ele é maior que 8, já começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 26 sem passar? Veja que 4 vezes 8 é 32 que passa, então ficamos com o 3 para começar. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 8 é igual a 24, eu escrevo bem aqui, e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 26 menos 24 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 26 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 26 sem passar? Como a gente viu, 4 vezes 8 é 32 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 8 é 24, eu escrevo bem aqui, e faço em seguida uma subtração. 26 menos 24 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 33 e o resto é 2. Por exemplo, ao dividir 266 livros, igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 33 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo, que no caso é 266, ele vai ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, neste caso, 8 vezes 33, e esse produto adicionado ainda do valor do resto, que vale 2. O dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se o número 20, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? 3 vezes 8 é 24 que passa, então ficamos com o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 8 é apenas 16, eu escrevo aqui, e faço uma subtração. Você vai dizer que 20 menos 16 é igual a 4. Como não temos algarismo visível para baixar, como a gente já colocou a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se aqui o número 40, eu vou trazer ele bem para cá e vou continuar fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40, pode dar igual, só não pode passar. E a gente faz uma subtração. Você vai dizer que 40 menos 40 é 0. E acabou. Como não sobrou nada, como não temos algarismo visível para baixar, acabou. O quociente exato da divisão de 266 por 8 vale 33,25. Agora o quociente inteiro é 33 e o resto é 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!